Pau, ímpar Pau, um, dois, meia e já Certe a ímpar Certe a ímpar? Não, não é comer não Tá aparecendo? Dói Pau, um, dois, meia e já Aí, você dorme Rapaz Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer o quê agora? Agora vai encontrar alguém Chama alguém hoje Meu filho, qualquer um aí Gisele, Gisele Pau, ímpar Pau, ímpar Um, dois, meia e já Vem pra câmera Pau, ímpar Um, dois, meia e já 15 aí, pô Vai, Gisele Vai, Gisele Vai, Gisele, vai Concentra Concentra Aqui é só na manha Vai, Gisele Vai, Gisele Vai, Gisele É desafio Alânia Troca aqui, a bicha é pau ímpar Meu pai do céu Coisa, coisa, Alânia Passa aqui, Hudson Passa aqui, ó Passa aqui, ó Açúcar comigo mesmo Não vai não Ela não vai não Pau, ímpar Pau, ímpar Pau, ímpar Tem mais a capa, para você na cama, Elaninha É, eu devo e já A bala Corra, Cepa Se anima, dá os pulos Vai pra lá, mãe Ei, Elaninha, tá na cama não Tem mais a capa É a tia do Alain 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 Vai, Gisele Vai, Gisele Vai, Gisele Pronto Cadê você? Trope Trope Rapaz, ela fez o mesmo Ela fez o mesmo Ela fez o mesmo Ela fez o mesmo A Valentina não usou Mas não é pra cima Putz Não, vai, Eloy Se ferra aqui duzentas vezes aqui Será que, Daniel? Ele fez aqui Pau, ímpar Pau, ímpar Só queria experimentar Banana Pau, ímpar Saber qual era o gosto Era e era boa Hummm Três, quatro, é pá Tem gosto de banana Banana doce Deu cinco Ah, cinco? Tinha que é ímpar Foi quem tirou ímpar Mas vai, Arlen Não, fica aí Até ganhar Vai, Elaninha Essa é a primeira Agora tu vai Vai, peraí Vai mais eu Tragou dois Tragou dois Minha vez de desafiar, né? Desafio do Daniel Peraí, peraí Peraí que eu vou com o Arlen Vou com o Arlen Pra terminar Depois vocês dois Vai Vamo, Arlen Dei uma limpa Dei uma limpa Dei uma limpa Vai, Elaninha, tá ligado, né? Limpa Quem sou eu, Arlen? Três, não? Três é oito, é paz Só fui eu Eu acho que esse copo É pesado Vai Ai, tinha que pedir Agora eu não me brinco Vai Joga lá no muito marco mundo Peraí, gente Quer dizer que a gente Tá pesado É pesado Cinco Né? É eu quem me disse o quê? Ninguém falou Oh meu Deus De novo Vai, vai, vai Eu sou pá Eu tô falando bem Já É oito Oito é pá Vai, Ju Dip Broca Droropa Putô Droropa Vai, vai Vai, vai O que é isso? O que é isso? Não dá-lhe pra comer, mas é que eu quero comer, então eu vou pilar e nem útil. Combiê? Diz, não deixa tu acertar um bocado, né? Não tem, papai! Acertando. Não aguento mais nada não. Vai, Lari, vai. Tcham! 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 Eita, menino! Entra, atalhadora! Agora, presta aqui! Bárbara! Eu sou mágica! Eu sou mágica! Eu sou mágica! Eu sou fudinho! Não, essa é testa, viu? Ah, não! Rafa e acalhe! Bate e voltou! Bate e voltou! Bate e voltou! A Gisele faz tanta pressão na garrafa que a garrafa bateu e subiu de novo! Ela disse assim, eu vou ficar de pressão na panha! Mais uma! 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 Ei, Gera! Aquele vídeo da boneca, Gera! Tcham! 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 Vou comer um pouquinho! É o que! Pá! Quero ir! Vai! Beija! Comer de novo! Uhulú! Não! Quer comer de novo? Espera aí viu? Espera aí viu? Espera aí, não vai ficar em pé não! Grama! Deixa o outro ganhar pela grama! Tá bom! Tá bom! Aí!